O sol, ele pega fogo? Fala amantes da engenharia! Recentemente eu estava assistindo um vídeo no YouTube, onde uma pessoa mencionava que o sol era uma grande bola de fogo. E isso me chamou a atenção por alguns motivos. Primeiro, para quem conhece a composição do sol, sabe que ele é formado principalmente de hidrogênio e hélio. Segundo, para termos fogo propriamente dito, nós precisamos do que chamamos de triângulo do fogo, onde temos que ter o combustível, que no caso do sol, o hidrogênio pode servir, precisamos de calor, que isso temos em abundância no sol, mas precisamos de um comburente. E o sol sendo formado por hidrogênio e hélio, e sabendo que o hélio é um gás nobre, ou seja, não reage com esse hidrogênio, ele não pode ser um comburente. Então fica a pergunta, o sol pega fogo? A ideia do sol pegar fogo é uma maneira simplificada de descrever o processo de fusão nuclear que ocorre em seu núcleo, mas vamos entender melhor isso. No núcleo do sol, onde as temperaturas e pressões são extremamente altas, ocorre um processo chamado de fusão nuclear. Isso envolve a combinação de núcleos atômicos leves para formar núcleos mais pesados e no caso do sol, o processo principal é a fusão do hidrogênio, formando o hélio. Lá no núcleo do sol, a temperatura é de aproximadamente 15 milhões de graus celsius, e a pressão é incrivelmente alta devido a enorme massa do sol. Essas condições extremas são necessárias para superar a repulsão elétrica entre os núcleos atômicos carregados positivamente e permitir que ocorra a fusão nuclear. Uma vez feita essa fusão, ela libera uma quantidade enorme de energia, que é liberada na forma de radiação e calor. É essa energia liberada que faz com que o sol brilhe e nos forneça luz e calor. Mas se o sol não pega fogo, como que ele aquece a terra? O sol aquece a terra principalmente através da radiação solar, mas vamos entrar no detalhe. O sol emite uma enorme quantidade de radiação eletromagnética em todas as direções. Essa radiação viaja pelo espaço e atinge a atmosfera da terra. Parte dessa radiação é absorvida pela atmosfera terrestre. Certos gases na atmosfera, como o dióxido de carbono e o vapor d'água, absorvem parte dessa radiação, o que contribui para o aquecimento da atmosfera. Alguma radiação solar é refletida de volta para o espaço, pela atmosfera e por superfícies terrestres, como nuvens, gelo e superfícies claras, como as regiões polares. A maior parte da radiação solar que atinge a terra é absorvida pela superfície terrestre, incluindo os oceanos, as massas terrestres e as áreas vegetadas. Esta absorção da radiação solar faz com que a superfície da terra aqueça. Só que no caso da terra, além da radiação solar direta, a terra também é aquecida pelo que chamamos de efeito estufa. Certos gases na atmosfera terrestre, como o dióxido de carbono, o metano e o vapor d'água, absorvem parte da radiação térmica emitida pela superfície terrestre e a reemitem de volta para a superfície e isso ajuda a manter as temperaturas mais altas do que seriam de outra forma. E digo mais, se o sol realmente pegasse fogo e fosse uma enorme fogueira gigante no espaço, não sentiríamos quase nenhum calor aqui na terra. O calor que sentimos de uma fogueira pegando fogo é transmitido principalmente por convecção e condução, com uma contribuição menor de radiação térmica. Por outro lado, no vácuo do espaço entre o sol e a terra, a principal forma de transferência de calor seria a radiação térmica, devido à ausência de um meio material para transmitir calor por convecção ou condução. No entanto, mesmo sem a presença de um meio material, como o ar, para transportar o calor, a radiação térmica emitida pelo sol seria mais do que suficiente para aquecer a terra. Essa radiação solar é composta por uma ampla gama de comprimentos de onda, incluindo aqueles na faixa do infravermelho, que são capazes de aquecer a superfície da terra diretamente. Portanto, mesmo que o sol pegasse fogo e emitisse calor de forma semelhante a uma fogueira, o vácuo do espaço não impediria que esse calor fosse sentido aqui na terra, porque a radiação térmica seria eficaz o suficiente para transmitir o calor através do espaço até nós. No entanto, se o sol pegasse fogo de forma análoga a uma fogueira, a quantidade de radiação térmica emitida seria consideravelmente menor do que a quantidade de energia liberada pelo processo de fusão nuclear que realmente acontece no núcleo do sol. No processo de fusão nuclear que ocorre lá no núcleo do sol, enormes quantidades de energia são liberadas devido a conversão de massa em energia, de acordo com a famosa equação de Einstein, E é igual a mc². Esta é considerada uma das formas mais potentes de geração de energia que conhecemos, e não é à toa que desejamos tanto conseguir reproduzir a fusão nuclear para gerar energia aqui na terra. Então não, o sol não pega fogo. E mais do que isso, temos sempre a ideia de que o sol é amarelo ou laranja, e aprendemos isso desde criança. Isso porque do ponto de vista daqui da terra, ele aparenta ter essas coisas. Só que como ele produz sua própria luz através da fusão nuclear, essa reação acaba gerando todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Consequentemente, isso passa por todos os comprimentos de onda da luz visível, desde o violeta ao vermelho. E por isso, acredite se quiser, o sol na verdade é branco. Mas por que vemos o sol em tons amarelos, laranjas e até vermelhos dependendo da hora do dia? Bem, quando a luz produzida pelo sol atinge a atmosfera do nosso planeta, alguns comprimentos de onda menores, como o violeta e o azul, são dispersados pelas pequenas partículas da nossa atmosfera, e nós chamamos esse fenômeno de dispersão Rayleigh. Com isso, os comprimentos de onda maiores, como o amarelo, laranja e vermelho, conseguem passar através da atmosfera sem sofrer esse espalhamento, enquanto os comprimentos de onda menores são dispersados em nossa atmosfera. É por causa disso que enxergamos o sol mais amarelado e alaranjado e o nosso céu apresenta a coloração azul. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou do nosso conteúdo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma, e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, você achava que o sol pegava fogo? Conhecia o triângulo do fogo? Já sabia o motivo de vermos o sol amarelo e o nosso céu azul? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e considere se tornar membro conosco no canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.